Saúdos, irmãos, na paz do Senhor. Amém? Bom tê-los aqui conosco, aqui no nosso canal do YouTube, falando de Jesus Cristo. Sempre com a nossa garrafa de café, porque todo bom cristão bebe muito café. Vamos ler hoje, em Salmos, Salmos, capítulo 27, versículo 3, uma passagem muito linda que vai falar ao seu coração, que diz assim, Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Glória a Deus, meus irmãos, Jesus Cristo aqui, falando conosco através do Salmo de Davi, Ainda que o exército se levantasse contra mim, eu não temeria, eu confiaria em Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, o que cuida de nós, o que nos dá vitória, paz, alegria. Eu sei que nós estamos vivendo em tempos difíceis, exércitos se levantando contra a nossa saúde, contra a nossa alegria, mas Deus está lhe dando vitória, irmão. Receba a palavra do Senhor, se apegue a esta palavra que diz assim, Nisto confiaria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, ainda que tivesse uma guerra. Deus é o nosso general, o nosso escudo, e Ele vai lhe dar vitória. E eu agradeço a oportunidade, peço que a todos vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.